O Valorant pode ser bem intenso às vezes, principalmente quando o round é decidido no detalhe. Por exemplo, temos a Sky no X5 com apenas 19 de vida sem ter pra onde correr. O negócio vai ser trocar tiro. Já esse outro jogador tá sem tempo e sem vida, mas pra piorar vai perder a oportunidade que tinha de ganhar o round. E é o seguinte, eu coloquei algumas jogadas que não deram certo por um detalhe também. Ou seja, a partir de agora você não tem certeza que o jogador ganhou o round e com isso sofre junto com quem viu a vivo. Deu, será? Cash. 0, 0, 7, ó. Não! Gasta um inimigo. Estimulante ativo. Gasta um 10 segundos. Ai. Quando o jogador levou que o Joy faltava apenas 0,13 centésimos pro round acabar. Certeza que o Joy achava que tava ganho e já tinha até largado a mão do mouse. No alvo. A gente tá meia daça. 10 segundos. Ah, tá o cabelo. A gente tá meia do céu. Deu tempo. Vai, plantado. Sendo bem sincero, eu achei que quando ele puxou a flecha sem terminar a animação de reloads tinha dado ruim e ele ia estar sem bala pra abrir no último. Deixou tudo mais tenso ainda. Sem dúvida alguma, sai que o Joy jogou muito. Mas agora, a ult da Raze e não ter matado ela aí foi sacanagem. O Valorant e seus bugs. Depois do sucesso do sorteio do TCK e da Olimpo, a Premium GG chamou o TTU pra fazer mais um e agora meteu logo o menor preço histórico. Por apenas 6 centavos, você concorre a um setup gamer ou 25 mil reais em dinheiro. Se ficar em segundo, leva 10 mil e em terceiro, 5 mil. Além disso, ainda concorre a 69 prêmios instantâneos que vão de iPhone, PS5 até Pix na hora. Então não perde tempo que no momento desse vídeo, 31 prêmios instantâneos já saíram e o sorteio acaba em apenas 9 dias no dia 26 de julho. Eu já fiz minha fézinha e vou deixar o link na descrição e comentário fixado pra você fazer a sua também. E aí Caralho! A chota, não se preocu... Último jogador vivo. Na alma! A chota, um inimigo. Preciso, vão faltando! Desarmando! Tomara! Esse round foi todo um limite que nem o Valor, a gente sabe exatamente o que aconteceu. E o pior é que aconteceu mais de uma vez. Não é a chota! GG, é nóis! Não! O que? 0.0, não tem sentido isso, mano. Não tem sentido, isso, velho. Eu tenho um golpe, eu tenho a chota. Inscreva. Minha alça preparada. Dal, sal, sal. Um inimigo restante. Resort. Tá em cima! Tem um tiro, um tiro! AAIII! Sem bala. E ela vai com 4 balas mesmo. Spike plantado. Colocando vigia... Pra provar que eu realmente tenho muita coragem, o mesmo jogador vai meter mais um ninja desse na mesma partida. Será que ele consegue realizar essa proeza duas vezes? Imagina só se eu morro agora, ai que fofo. Pua! Desativado. Peguei três. Restam 30 segundos. Não! Três já foram. Oito balas. Nenhuma surpresa. Esse round tá bem de boa, perdendo no segundo tempo da prorrogação. Se perder é GG, se ganhar é OT. E aí, qual o seu palpite? Fuma esse cara do bomba, fuma o bomba. Vai, tem que ir defuso, defuso. Caralho, o barco é muito exatório, mano. Você não matará meus aliados. Se querer um vídeo, quatro horas no colchão. Morreu. Presta um inimigo. Pronta. Menos 80, menos 80. Só correr, só correr. Acha ele, pô, desse, ele deve tá ladinho também. Tá ladinho. Concentra a sova. Joga muito. Tem, ó. Quatro K's do puto, tá? Não sei se deu tempo, mas eu acho que deu. Deus, 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 deus. Até cavais, bamba. Flut. Palencio, flut. Oiê, monstro assolta. Qualquer coisa que eu vi. Ítimo jogador. Pô, é, velho. Tem um cara ainda na B, ainda. Meu otário, meu. Banda. Tinha dado 101 nela. Fala sério, o cara tem que ser muito corajoso Pra dar um pop swing com apenas 10 de vida E depois só dar tap nos inimigos Que cara frio Já são 3 Eu não Puta meu rei Puta meu rei Último round Uma bala, uma bala, uma bala Eita, amiga Nem fudendo, ganhou Tá coitinho, mãe Vai, vai, morreu Fui Cesta um, sossega aí Meu Deus Sem querer o jogador deu o teste no momento certo pra ficar vivo O problema é que agora tá no 2x1 com 6 de vida E pra piorar o game que o inimigo vai usar a saúde Cesta um inimigo Quatro Oie, monstro a solta E agora é Soraka ou é Morgana? Tá curando Ganharam Mais um, mais um Uuuuuh Em jogo, cento e vinte no sova Você não matará meus aliados 120 no sova Estão escondidos Estou sem cargas Jogou muito Valeu 120 no sova, 120 no sova Deu tempo, deu tempo 120 no sova, calma 12 no sova Meu amigo, quando viu essa flecha do sova vindo, já imaginei o pior A jogadora só não foi de arrasta pra cima porque o jogo não quis mesmo Ele foi lá, bico Spike no chão, B Acabou a barra, porra Amarelo seu Silêncio O último jogador Deu, 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 deu Aaaaaaaa Aaaaaaa Aaaaaaa Entrada do bomb, com certeza, certeza Entrada do bomb, com certeza Vamos pro assolta Essa é um inimigo, mais Você está bem Último jogador Deu 110 no sova Até logo Não deu tempo Boa, boa Não deu, né Deu, 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 deu Deu, deu, deu Deu, deu, deu A mirador modernoso desativado Último jogador Deu Último jogador Essa unir E a ult está pronta O que é isso? Não! Não tem a tristeza de perder o round. O FHT ainda tem a tristeza de perder um dos aces de sheriff mais insanos. Já vistos. É dureza em dose dupla. Vamos, caralho! Casta um inimigo. Morreu. Vocês já se divertiram. Minha vez. Casta um inimigo. Três a menos. Conceito a sua arma. 120 da reina. Um inimigo resta. Está acertando. Acho que é bomba. É bomba. Madeira. Nossa. Cade trigger. Jogou muito, cara. Deu tempo. Joga demais. Deu, deu, deu. Boa noite. Eu te amo, Wagner. O jogador jogou muito, jogou. Mas agora, o que esse homem entregou nesse final foi brincadeira. Em baixo do céu e... Sabes? Dois balas. Uma. Que te creio essa? Boa. Que valor. Dá? Dá, dá, dá. Não, não dá. Dá? Ah, sim, caralho. Tá dozando. Tá atrás da caixa, tá atrás da caixa. Concussão! Limpando! Boa! Me deixa trabalhar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, ele fez a bolinha antes, pô. É da puta, fica pulando aí, que é um macaco. No zero zero! No zero zero! Mano, viada! Rápido isso, caixa. Criação inimigo. Boa. Criação inimigo. Boa. Tente de novo. Tente de novo. Vai ver o mesmo resultado. Top 3 jogadores que eu tenho medo. Esse que fica pra trocar tiro quando a ult da Kyojoi tá estourando. A confiança desse cara tá tão alta que é impossível alguém conseguir abrir e levar ele. Pode anotar. Dos 번 itiros aí, dê need a Mog baking com Deus. ira cara 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 Carraإdena. manufactura e cone sido muito mas ele mesmo. O兌co é o status. Eu confio, 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 confio. Eu confio, 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 confio.